Eu queria falar agora sobre manteiga na Vale. Esse é um burburinho que está rolando aí. Ontem chamou a atenção o presidente Lula ao comentar sobre os cinco anos da tragédia de Brumadinho. Ele foi ali no alvo em criticar a Vale. Ele falou, hoje faz cinco anos do crime que deixou Brumadinho debaixo da lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. Cinco anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada. É necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e principalmente fiscalização e prevenção em projetos de mineração para não termos novas tragédias como Brumadinho e Mariana. O CEO da Vale, Eduardo Bartolomeu, tem contrato em vigor até 31 de maio. E aí está se especulando quem vai para o lugar e algumas informações de que Lula queria que Guido Mântega fosse para lá. A Glaise Hoffman também foi às redes sociais e defendeu a indicação. Aí ela não, sem falar em outras palavras, ela Vamos falar a verdade sobre Guido Mântega, um dos brasileiros mais injustiçados de nossa época. E aí ela traz aí um pouco dos bastidores, dos bastidores, dos feitos, coloca ali os feitos de Guido Mântega e aí dando a entender e casando um pouco com essa possibilidade de Guido Mântega ir para a Vale. O Josias tem apuração para a gente sobre esse caso? E é isso mesmo, Josias? Lula quer Mântega no comando da Vale? Lula quer o Guido Mântega no comando da Vale e a movimentação do Lula, a pressão do Lula é tão intensa que surpreende muito os membros do Conselho de Administração da Vale. E eu falei com um desses conselheiros, são 13 membros do Conselho de Administração da Vale, eu falei com um deles. Ele se disse muito impressionado com a tenacidade da pressão que o Lula está exercendo sobre a Vale. E ele fez uma comparação, ele como que traduziu esse seu espanto, a sua surpresa, para o idioma da política. Ele falou, o Lula virou o Arthur Lira da Vale. A diferença na expressão desse conselheiro que eu ouvi, a diferença é que o presidente da Câmara maneja o Centrão para cavar nomeações em estatais e o presidente da República usa todos os meios à sua disposição para impor uma nomeação política a uma corporação, a uma empresa privada com ações na Bolsa. Então, cabe a esse conselho, com 13 pessoas, decidir até o final desse mês se o atual presidente da Vale, o Eduardo Bartolomeu, vai ser mantido no cargo ou se vai ser substituído. E o Lula está a todo vapor para emplacar o Mântega nessa poltrona. Ele mobilizou o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o ministro telefonou para alguns conselheiros. E é muito sintomático que o Lula tenha mobilizado esse ministro, porque ministro de Minas e Energia, a Vale é a segunda maior mineradora do mundo, portanto, tem interesses a defender no Ministério de Minas e Energia. Então, o Lula acionou o personagem ao qual a Vale tem que se reportar quando deseja obter licenças, por exemplo, para mineração e coisas do gênero. Mas isso foi insuficiente. Então, o Lula veio, foi às redes sociais, agora, na sexta-feira, quando a Vale começou a discutir a substituição, que vai ter que ser deliberada até dia 31 de janeiro. O Lula vai às redes sociais e critica a Vale na ação dela em relação à reparação das famílias dos 250 mortos lá daquele desastre horrendo de Brumadinho. Aí vem a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e ecoa também nas redes sociais essa campanha pro Guido Mantega, que é definido por ela como um dos brasileiros mais injustiçados da nossa época. Essa empresa, Fabiola Vale, ela foi privatizada há quase 27 anos. E ela se tornou, em 2020, uma empresa de capital aberto. Então, não há mais um controlador definitivo. O capital foi pulverizado. A influência que o governo tinha, e em gestões passadas, o Lula já fez esse mesmo movimento. A Dilma conseguiu, inclusive, influir e decididamente pode substituir o presidente da Vale. Mas hoje, a influência do governo, ela sofreu uma lipoaspiração. O BNDES, que tinha participação no Conselho da Vale, se retirou do negócio, a Previ, enxugou a sua participação. O Lula precisaria, para emplacar o Guido Mantega, de sete votos. E, por enquanto, ele tem só dois, que são os dois votos da Previ, os representantes da Caixa de Previdência do Banco Central. E é muito interessante a vinculação que este conselheiro, que eu ouvi, o conselheiro da Vale, faz desse esforço do Lula com o mundo da política. Ele fala, olha, se o Mantega fosse competente, como alegam o Lula ou o PT, o presidente devia colocá-lo no lugar do Fernando Haddad, ou em alguma posição qualquer, na esplanada, em qualquer ministério. Aí ele diz, na visão dele, e segundo ele, é compartilhada por outros conselheiros da Vale, o Mantega é um acadêmico, sem experiência relevante na iniciativa privada, e no setor público, a atuação dele como ministro da Fazenda não abrilhantou o seu currículo. Ele foi ministro da Dilma, numa época em que a economia foi para o abismo, nós tivemos uma maior recessão histórica. Então, esse é o dilema, Fabíola. Ele compara com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira está aí, obtendo cargos na Caixa Econômica. O Lula acabou de entregar mais sete vice-presidências ao centrão do Arthur Lira, que já tinha conquistado a presidência da Caixa Econômica no final do ano passado. Então, ele faz essa comparação. me pareceu interessante, porque, de fato, é um movimento paradoxal. O Lula tenta brecar o Arthur Lira nos seus movimentos para colocar os pés do centrão nas estatais, em bancos estatais. Agora estão ambicionando a Petrobras. E, ao mesmo tempo, ele quer colocar política dentro de uma empresa que foi privatizada já há 27 anos. E aí E aí Obrigado.